Então galera, agora eu vou fazer aqui uma voltinha no Ford Fiesta, né, 2010, 2011 E vou falar pra vocês aí a minha opinião, vou falar tudo que eu tô achando aí do carro, beleza? Então eu peguei esse carro aqui emprestado pra poder tá fazendo esse vídeo pra vocês É um carro bem completo, né, igual eu falei no outro vídeo, que eu mostro aí a parte externa, a parte de motor É um carrinho bem, assim, vamos dizer, completo, supra necessidade legal É o vidro dianteiro elétrico e traseiro manual Saí aqui, vou fazer um vídeo bem top pra vocês, tá? O que eu tô achando do carro, a pegada dele Logo de cara aqui, o volante é bem justo, né, tem uma pegada muito boa O carro em si tem uma pegada top O câmbio dele, as marchas entram aqui com uma facilidade muito grande A embreagem é embreagem molinha, é um pouco alta, né, a questão é pra você engatar ela Ela é altinha, mas o carro é bem top, a pegada dele é muito boa Vamos ver aqui Tô com o ar-condicionado ligado, tá? Ele é 1.6 e eu não senti uma diferença, assim, muito grotesca Igual tem alguns carros aí que a gente liga o ar-condicionado e ele dá aquela morrida, né Ele meio que segura Então ele aqui eu tô achando, assim, uma pegada boa Com o ar-condicionado ligado ele tá suprindo a necessidade Tô numa subida aqui, ó Ele tem uma saída muito boa A resposta dele é muito boa A autonomia dele na cidade aí que eu tava lendo Parece que ela é um pouco alta, né Deve fazer em torno de 8, 9 na cidade Desculpa aí se a imagem estiver tremendo, galera Porque o suporte ali não segura legal Então, ele faz aí de 0 a 100 segundos A ficha técnica, 12 segundos Eu vou ver se eu gostaria que fazer esse teste ali pra vocês, tá? Então vamos lá A pegada dele é muito boa O encaixe aqui do banco A gente calça muito bem, né O banco dele Meio que abraça aqui na lombar Se estiver bem reguladinho Só deixou a desejar um pouquinho, assim, na questão de conforto Até porque é um carro Assim, mais seico, né, galera Olha só Vou pisar aqui mesmo Vou ver se eu consigo fazer o de 0 a 100 nele Pra saber quantos segundos Que vai bater, tá? Eu vou tentar deixar o cronômetro aí Na tela Então vamos lá Fazer a volta aqui E eu vou puxar nele aí De 0 a 100 Pra falar pra vocês Então vamos lá, hein Parei o carro aqui Agora eu vou dar aquela puxada Pra fazer o 0 a 100 Vamos lá 3, 2, 1 Troquei ali a Marte com 5 mil É, o espaço aqui não Não deu, galera É muito curto Mas ele puxa legal, viu O carro em si Puxa muito bom Arrancada dele Boa também Curti demais Cara, ele tem uma Uma pegada, assim, muito Diferente Ele é todo justinho Gostei demais, viu O carro, ele é muito justo É bem Bem firme Questão de freio Vamos ver a questão de freio dele Bom, o freio dele é alto também E se você bateu aqui Ele já dá aquela resposta, né Vai muito ao proprietário, né, galera Não adianta a gente falar Que o carro tem freio bom Mas vai variar muito De quem cuida do carro Esse carro aqui Ele é o único dono, tá Então ele é bem Ele é todo em dia Revisão dele É tudo Tudo feita como deve, tá Cara, mesmo com o ar-condicionado ligado O carro dá uma resposta muito boa O painelzinho dele Bem bonito também Bem conservado, né, galera O difusorzinho aqui Casou Com o desenho aqui do carro Ele tá muito novo Ele ainda tá com cheirinho De carro novo, galera Esse carro aqui Ele tá com cheirinho de carro novo 45 mil km rodado Não podia esperar menos, né Olha, todo durinho O volante não treme nada O carro não tá desalinhado Não tá desbalanceado Os quatro pneus são novos O carro tá muito bem conservado O vidro traseiro tem desembaçador, tá Então o que faltou desse carro aqui, galera Só foi a questão do vidro traseiro elétrico Porque ele vem com som Farol de neblina Desembaçador traseiro Abertura de porta-mala elétrica Ar-condicionado Analógico Direção hidráulica O carro, ele tem tudo que você precisa pro seu dia-a-dia, tá Tentar puxar um 0 a 100 aqui de novo Vamos lá Dessa vez eu vou encostar bem ali na calçada Pra ver se ele deixa de 0 a 100 Legal Vamos lá Encostar bem na calçada pra ganhar um espaço maior, hein Vamos lá 0 a 100 Deixa eu encostar na calçada A visão dele, galera, é muito boa Você tem uma visão assim de tudo Do chão As laterais Tem uma visão muito ampla Então vamos lá 3 2 Vou desligar o ar-condicionado aqui pra fazer um 0 a 100, hein 3 2 1 E Agora ele ganhou mais força, hein Ganhou mais força Terceira Quase sem Não tem espaço Não tem espaço mais aí Dá pra Ele tem uma puxada boa, galera O carro é Top mesmo Então o vídeo foi esse, galera É mais pra vocês terem uma noção aí De como que é A visão de quem anda nesse carro Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON